Música 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 Segura a puxa aqui no cabelo! Segura a puxa! Segura a puxa! Geral do abadão! A dor da mão! É tudo é mesmo que a gente A mão do teu abangão! E o monteiro é o que a puxão! A gente vê que você se bater A gente vê que você se bater Isso que eu falei pra o teu! A gente vê que você se bater A gente vê que você pode A gente vê que você não E está no meu irmão, meu pai!